Só comentar um negócio aqui pra vocês, tá? Eu tava vendo, eu tava acompanhando, né, esse início das tramitações das CPIs que vão começar a acontecer, e aí eu fui ver a natureza das CPIs. Eu volto a falar aqui, tá? CPI do MST, o perigo é pegar um relator idiota, bobo, tá? Mas é uma CPI que, assim, gerar o dano pro governo tá fácil. Até porque você tem nomes ligados ao MST dentro do novo governo federal. Esses nomes já tão mapeados, isso vai dar um problemaço do governo. Segunda coisa, a CPI do dia 8, essa é a problemática, porque o governo vai pra cima do bolsonarismo e você pode crer que vai rolar um negócio, Junito. O governo, ele vai colocar, ele vai tratar dessas novas descobertas, dessas quebras de sigilo que foram feitas sobre o Bolsonaro e sobre os ajudantes do Bolsonaro. Tudo isso ele vai ser colocado na CPI, porque isso faz parte do objeto da CPI. Então, como o governo já escolheu os nomes, eles escolheram o inteligentíssimo André Fernandes. É sério? É. É verdade. É o André Fernandes, o Ramagem e o Dudu Bolsonaro. Esses caras já devem estar até arrependidos de ter sido nomeados lá. Meu Deus. Tinha que ser gente que não tinha nada a ver com o governo anterior, que falasse, escuta, esse problema é o governo anterior, investiga esse governo anterior. Agora, vamos pegar aqui o Flávio Dino também. Porque não é problema nosso. O Kim tinha que estar lá. O Dallagnol tinha que estar lá. Tinha que ter gente lá que falasse assim, ó, isso aí, beleza, pula-se o governo anterior. Agora, vamos colocar o Dino aqui na parada? Porque o Dino, pá, 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 pá. Tinha que fazer isso. É isso que precisa ser feito. Mas não, né? Enfim. Problemas terra-brasílias, né? É o drama nosso de cada dia, Junito. E a terceira é a CPI das americanas que eu fui levantar. Foi o Lira que quis realmente colocar, tá? E aí o Lira que quis, que eu fiz aquela piada do Fufuca. Realmente o Lira quis que o importante deputado Fufuca se tornasse o relator ou presidente da CPI. E, obviamente, que o Fufuca não quer nada com nada, tá? E vocês sabem o que isso vai dar. Isso vai dar em Fufuca, entendeu? Então, a situação do Brasil é tão calamitosa, que assim, em vez da galera ter pegado, ir lá pegar quem é, o cara que realmente fez essa fraude, que é a maior fraude da nossa história empresarial, que é a fraude liderada por um certo espanhol. Não vou falar o nome aqui pra não tomar aí o processo, mas todo mundo sabe o que rolou. E a relação estranha dele com o sistema financeiro brasileiro, que precisa ser falada. Os caras tão botando lá o Fufuca pra ir... Eu não vou falar... Eu não vou tomar processo. O Fufuca pra, vamos dizer assim, pra ficar apertando bastante a empresa. Porque o Fufuca acordou, deu um clique e falou, é isso. Tô preocupado com... Ele vai moralizar o setor financeiro brasileiro. Exatamente. O Fufuca. O Fufuca vai falar, ó, empresariado brasileiro, vocês vão ver como é que se faz. Eu sou o Fufuca, eu vou ensinar pra vocês. Deram poder de Ministério Público agora pro Fufuca. É. Assim, é... É o Brasil, cara. O Brasil, assim, é um país... Se você for um empresário, o Fufuca vai te investigar. Tá tudo bem. Vocês que estão assistindo de uma forma preguiçosa, como se vocês fossem Homer Simpson, tomando cerveja, não fazendo nada, façam uma coisa que não vai dar nenhum trabalho. Ela é só um pouquinho mais trabalhosa do que dar o like. Inscrevam-se no canal. Se vocês entram no canal, a gente consegue projetar isso pra muito mais gente. A gente vai entrando na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas, fazendo discurso da direita e daqui a pouco estamos aí com o presidente. Portanto, um presidente de direita que funcione neste Brasil depende de você entrar no canal do Emberto. Magnífico.